Esta noite que está passando É tão triste e distante de alguém Ele a ama com sinceridade Seriamente eu a amo também A razão de vivermos distantes É um trabalho que faz parte da vida Mesmo outra gostando de mim A traição será proibida Esta noite que estamos juntos É tão cheia de felicidade Quero aquecer meus braços E matar esta louca saudade Te amo, te amo de verdade Com toda a força da alma Estava triste e agora voltei Por favor, meu amor, tenha calma Te amo, te amo de verdade Com toda a força da alma Se estava triste e agora voltei Por favor, meu amor, tenha calma Esta noite que estamos juntos É tão cheia de felicidade Quero aquecer meus braços E matar esta louca saudade 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 Com toda a força da alma